Bom, primeiro eu acho que ninguém pode de forma nenhuma criticar um gestor nos primeiros 90 dias, até porque não deu tempo nem dele assentar na cadeira direito, não deu tempo nem dele ver os problemas todos. Mas eu tenho consciência de que o IRIS vai fazer uma grande gestão, já está fazendo, está melhorando, está procurando, está acertando aí nas suas decisões, a cidade precisa ter uma limpeza adequada e ele está procurando isso, tapa buracos, recapiamento, precisa asfaltar, ele vai fazer tudo isso. Três meses é muito pouco e eu acho que ninguém pode criticar um gestor de três meses de mandato, tem que aguardar. Mas eu tenho consciência de que ele fará uma grande administração.